Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu estou aqui no meu pomar e eu quero mostrar para vocês hoje a produção do meu pé de pitanga raríssima. Essa pitanga aqui, pessoal, é uma pitanga preta, tá? Mas não é aquela pitanga que todo mundo conhece aí, que tem em alguns lugares. Esse pé de pitanga, pessoal, ele é um pouco diferente, né? Eu não sei informar para vocês qual é a variedade aqui dessa pitanga. A única coisa que eu sei é que ela tem uma folhagem diferente das pitangas que a gente conhece por aí. A folhagem dela parece a folha que é de um pé de araçá e ela fica numa coloração bem escura e ela também tem um gosto um pouco diferente da pitanga. Mas o formato dela é de pitanga mesmo, de uma pitanga comum. E eu quero mostrar para vocês a frutificação dessa variedade dessa variedade de pitanga. Olha só, gente. Essa daqui ainda não está bem escurinha, né? Essa aqui ela está começando a madurecer agora, mas essa pitanga aqui ela não cresce muito. Eu vou ver se consigo achar aqui uma bem madurinha para mostrar para vocês. Ela fica pequenininha e ela tem um gosto bem diferente dessa pitanga que a gente costuma encontrar e nos formar normal. Eu acredito que essa pitanga aqui deve ser do Cerrado, porque ela é uma pitanga baixinha, né? Ela é um pouco meio rasteira e eu esqueci o nome que dá aqui para essa parte aqui, ó. Ela é escurinha, tá? Como vocês podem ver, ó. Não é verde. Ela tem essa coloração diferente aqui nesse ponteiro que eu esqueci o nome agora. Ela tem a coloração bem escura. E o gosto, principalmente o gosto dela, não dá para explicar, gente. É diferente da pitanga. que a gente conhece, tá? Aqui tem mais frutinho. Só para mostrar para vocês a diferença dessa pitangueira aqui que eu tenho. Essa pitangueira aqui eu comprei, ela, na época do colecionador de frutas, o Heitor Jesué, do Colecionando frutas, tá? Eu, na época que eu comprei na época que eu comprei essa muda ela tinha apenas uns uns 10 centímetros de altura era a muda plantada a partir de semente que eu comprei dele e esse pé aqui já tem uns 4 anos 4, de 4 para 5 anos já tá? E tá aí, gente essa aqui é a segunda frutificação desse pé de pitanga diferente tá? Eu vou chamar de pitanga diferente porque eu não sei a variedade exata desse pé de pitanga a única coisa que eu sei é que a coloração é bem escura né? Ela tem uma cor bem escura mesmo bem pretinha ela fica e e ela também tem as folhagens bem diferentes da outra pitangueira aí só pra vocês comparar eu vou mostrar outro pé de pitanga a pitanga normal que a gente conhece é que todo mundo conhece aí então, ó esse aqui é a pitanga exótica né? é diferente e essa aqui é a pitangueira normal que todo mundo conhece olha só ela tá sem fruto aqui agora mas ela é bem diferente daquela que eu tava mostrando pra vocês né? inclusive os frutos também é diferente eu vou ver se se eu consigo achar aqui um fruto eu vou ali no outro pé de pitanga pra colher lá uns frutinhos pra mostrar pra vocês a diferença né? que é os frutos da pitangueira normal que a gente que todo mundo conhece aqui também tem outro pé de pitanga mas tá sem fruto eu vou ali mostrar pra vocês essa aqui então ó essa aqui acho que deve ter algum frutinho aqui que dá pra mim colher aqui pra mostrar pra vocês ó aqui tem um frutinho que dá pra mim colher só pra mim comparar pra vocês verem a diferença da pitanga lá é da pitanga preta do cerrado eu vou chamar do cerrado porque ela é uma pitanga baixinha que ela não cresce tanto que nessa aqui ó que é uma arvoreta que tem também 3, 4 anos e a folhagem também é diferente tá? vou vou lá comparar ó já colhi aqui ó agora eu vou mostrar pra vocês é a diferença também vou levar aqui um galhinho pra vocês verem a diferença também do galho né? da pitanga pra outra ó deixa eu ver aqui onde eu vou arrancar o galho é vou marcar aqui ó essa aqui é pitanga comum tá? que todo mundo já conhece e agora eu vou mostrar pra vocês as duas juntas né? pra vocês comparar comigo a diferença então vamos lá a outra tá plantada ali no meio tá bom mostrar pra vocês aqui essa daqui é a pitanga diferente né? agora eu vou tirar aqui uma folhinha dessa daqui e colocar junto pra vocês verem a diferença de formato de folha olha só gente vou colocar a folha de uma pitanga aqui e da outra aqui ó tá? pra vocês comparar pra vocês comparar essa daqui ela produz esse tipo de pitanga que é a pitanga comum que todo mundo conhece é a pitanga vermelha olha só tá vendo? agora essa daqui ela produz aquele outro tipo de pitanga que eu vou colher aqui pra vocês acompanhar a pitanga ela é menorzinha ela não cresce muito ela fica pequena pelo menos aqui ela tá pequena mas eu creio que ela não deve crescer muito não pelo tamanho do pé ela deve ficar um pouco menor do que a pitanga aí que a gente costuma conhecer olha só tá vendo a diferença até o caroço dela é diferente gente que eu já já comparei também o caroço também é diferente ó vou até colher essa aqui um pouquinho mais verdinha pra mostrar tem aqui ó assim também tem aqui mais um pouco então aqui já dá pra ter uma ideia ó a flor a flor é normal né a flor a flor das duas são iguais ó pelo menos olhando assim se parece agora os frutinhos é um pouco diferente mesmo agora vou colocar aqui ó no chão a outra variedade pra gente comparar as diferenças de pitanga essa aqui é a pitanga que todos nós já conhecemos né é comum que a gente encontra por aí e essa aqui é a pitanga diferente que eu não sei de onde ela é originária não sei se é do cerrado de onde que é a única coisa que eu sei é que ela é bem diferente da outra ó vendo ela é totalmente diferente ó as folhas também é diferente é bem diferente mesmo uma variedade da outra vocês parar pra reparar bem então agora eu vou colher a semente dessa variedade aqui mais diferentona e vou colocar pra germinar né vamos fazer mais muda aqui dessa variedade aqui que que não tem né espalhar aí mais mudinhas dessa aqui essa aqui é mais comum é mais fácil de encontrar a gente pode encontrar em qualquer lugar pra comprar pela internet pelas lojas que vêm de buda frutíferas essa aqui a gente encontra facinho agora essa daqui não essa aqui eu comprei mesmo do colecionador então eu vou propagar aqui a multiplicação dessa espécie né vou plantar aqui as sementes e vamos multiplicar ok então isso aí pessoal tá feito aqui o registro mostrando pra vocês aqui a variedade de pitanga essa aqui é uma das variedades porque eu tenho outra variedade tá que não tá plantada aqui que ela tá plantada no outro meu terreno e lá a outra pitangueira que eu tenho é diferente dessa daqui é uma terceira variedade tá bom quando eu for lá e ela tiver produzindo eu faço o vídeo pra mostrar pra vocês ok pessoal então tá feito aí o registro espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você tiver alguma dúvida aí comenta tá bom tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.